Salve galera do canal, eu sou o Manco Farinistian, como vocês estão, estão bem? Então já vai chegando, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, porque eu tenho muita gente que reclama que não está chegando de notificação, mas é só ativar a porta do vídeo de notificação. Então para começar aqui, eu vou fazer o meu comando, aqui é o meu outro canal, vou deixar o link aí na descrição, aqui você vê em comandos, vou apresentar para você, esse é o painel, se você for fazer sorteio, que eu vou mostrar em outro vídeo, como fazer sorteio, pedido de música, profissão para spam, nós vamos começar por esse aqui, no caso aqui, eu vou, aqui é o que você vai querer, qual que tem para pensar, vai ficar, nível de usuário que vai querer, que vai poder channel member, quer dizer, os membros, nível que você vai querer, quem você quer que a pessoa bloqueie, aí, aí aqui, executivo de emoji, desativar, no meu caso, vou desativar tudo aqui, porque ele fica bloqueando todo mundo, repetição, repetição, tipo, você repete as frases, esse símbolo aqui, você vai colocando vários símbolos do YouTube, esse aqui, esse aqui é se você jogar muito links, esse aqui é se você jogar muito monte, esse aqui é se você ocrapassa o seu link de texto, e esse aqui é palavras de galisca negra, quer dizer, palavras, palavras de baixo e baixo e calão, aqui é os temporizadores, cronômicros, ó, temporizador, eu coloquei capítulo, que é meu outro canal, então eu vou tá editando, tá vendo, aqui tá vendo, só que esse aqui é uma, abali, tá habilito, tá habilito, hidroirpitando, é no caso, excluindo, delete, Aí agora eu vou estar vindo aqui comandos, essa aqui, personalizados, comandos personalizados, é a mesma coisa do issue elements, só que esse aqui é mais prático e mais rápido, eu prefiro, no caso, o link bolt, então aqui ó, se você for fazer com o seu canal do YouTube, eu já coloquei o meu comando, quando a pessoa digitar eu no YouTube, vai aparecer essa mensagem, vamos conhecer o amigo e deixar o canibu, uma mensagem no vídeo dele, já esse link aqui foi, é o mesmo do issue elements, só que do issue elements, tem várias, como que eu posso dizer, é opções diferentes, esse é um link aqui, channel, então do issue elements, se eu não me engano, tá canal, esse aqui tá em inglês, canal em português, ó, esse aqui é esfriar, quer dizer, o quanto de segundo ele vai ficar jogando, esse comando, esse comando, se a pessoa digitar eu, o nível de usuário que vai digitar eu, que vai jogar esse link, no caso, eu coloquei Everon, que é todas as pessoas do chat, aqui é members, muggeragor e ovnein, no caso, eu coloquei Everon, esse aqui, aí você aperta em adicionar, comandos, aqui vai estar YouTube, aí você aperta, digita a frase que você quer, vamos lá, vamos conhecer, aqui eu vou colocar Everon, esse aqui não vai precisar, tá vendo aqui, que todos os comandos aqui, ó, se esse comando deve chamar outro comando, específico outro comando, aqui, observe que a entrada passada para, aliás, listar minha mensagem para capturar a entrada do usuário, você precisa colocar variáveis de mensagem na mensagem, como, aí você vai ter que colocar sempre, em todos os comandos, você vai ter que adicionar isso, cifrão carry, aí você vai estar salvando aqui, só que eu não vou fazer esse comando, repare que aqui, já pedindo para você colocar isso nessa mensagem aqui, também é a mesma coisa, ó, quando você configurar ele, vai, tem que aparecer isso aqui, estatística do seu canal, vai ter que aparecer esse aqui, nenhum e nenhum, ó, aqui, eu coloco, entrar no canal, aí vai estar aqui, ó, certifique-se que o modificado o NIGBOLT no canal, se o NIGBOLT não for o moderador, ele não pode funcionar corretamente, acesse as configurações da comunidade, que eu vou apertar aqui, acesse a comunidade, aí você vê aqui, o moderador cabendo aqui, que nesse caso aqui dele, vai ficar com o moderador, que é só um exemplo, aí você copia esse link aqui, copia, ó, vá ao vivo, NIGBOLT só participar, parada, transmissão ao vivo e não listada nem privada no NIGBOLT, então ele só participará de transmissões ao vivo, aí tá carregando o estúdio aqui, para carregar, e essa imagem aqui, essa palavra aqui, é só quando você tiver ao vivo, que vai aparecer diretamente, aqui, eu vou colocar, então abriu aqui, as configurações do meu canal, o meu segundo canal, aliás, aliás, né, carregando, peraí, para quem não me segue, pessoal, meu canal é dia a dia, tipo um pouco, meu segundo canal, é dia a dia, tipo um pouco, aqui, ó, já vou atirando, porque eu preciso desmover a gosca aqui, e já volto com vocês, repare que aqui, pessoal, já estalou muito bom, porque aqui, o meu amigo, eu vou atirar nele, falar com o que fica, não parecendo nada, vou atirar, esse link está em vermelho, é familiar, não sei, motiva, porque eu não caí nesse link, não sei, 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 não sei E a mais de uma vez para ver se vai Pronto pessoal, agora foi o NIGBOLT, pare que aqui ele já está aparecendo como NIGBOLT, esse aqui é o meu canal que eu vou mandar esse vídeo, esse aqui é o Estimulo Elementos Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, beijos!